Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos ensinar vocês a fazerem o ponto areia, que é esse que eu tô mostrando agora. E pra isso, eu utilizei uma amostra de 30 pontos, agulhas número 7 e o fio compatível. Esse é um pontinho muito fácil, que vocês podem usar pra várias receitas, várias peças, né? E ele é um ponto que não é múltiplo, não precisa de par, não precisa de ímpar. E ele é apenas de duas carreiras, vocês podem ir repetindo essas duas carreiras por quanto quiser, pra criar uma peça maravilhosa. Como tá mostrando no vídeo, a primeira carreira eu fiz toda em ponto meia. Agora, virando o trabalho, eu vou fazer a segunda carreira do ponto, que ela é toda em ponto um meia e um tricô. Do início ao fim, um ponto meia e um ponto tricô. Até o final da carreira, e repetindo o motivo, a primeira carreira toda em ponto meia, e a segunda carreira toda em ponto um meia e um tricô. Bem simples de fazer, e o resultado fica incrível. E o resultado fica incrível. E o resultado fica incrível. E aí, estou gravando a última carreirinha pra vocês, esse foi o ponto areia. Espero que vocês gostem dos nossos vídeos, ensinando vocês aos pontinhos. Sigam a gente nas redes sociais, nosso Instagram é arroba Tricotando Ideias, nós temos uma página no Facebook também, que é Tricotando Ideias. Temos o nosso site, Tricotando Ideias.com, e os vídeos aqui no YouTube. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar, que nós vamos trazendo um pouquinho do que a gente sabe pra vocês. E esse ponto fica lindo. E logo logo teremos uma receitinha com ele, uma peça incrível, nessa cor maravilhosa. Espero que gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.